Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec e hoje eu trago para vocês um unboxing de um smartphone que estavam me pedindo demais Huawei Nova 3i, esse smartphone é realmente muito lindo, conta aí com o mais novo processador da Huawei, o Kirin 710 4GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno, temos aí 4 câmeras no smartphone, 2 na frente e 2 atrás inteligência artificial e é dono de uma beleza realmente sensacional, então vale muito a pena você dar uma conferida no unboxing desse bichinho para você de curtir o seu, link para a compra vai estar aí na descrição do vídeo, basta você clicar e realizar sua compra já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e bora conferir o unboxing do Huawei Nova 3i Bom galera, então vamos lá para o unboxing e primeiras impressões do Huawei Nova 3i uma caixa bem simples, somente aqui o modelo do smartphone é o Huawei Nova 3i, aqui é a logo da Huawei aqui também o nome do smartphone, ele veio aqui lacradinho, deixa eu tirar aqui esses lacres rapidamente, pronto, e vamos então abrir a caixa do aparelho vou deixar aqui de lado por enquanto o smartphone para que a gente possa ver o kit que a Huawei mandou aqui no aparelho vamos lá nesse primeiro compartimento temos a chavezinha para a remoção da gaveta e colocar aí o seu chip de operadora e cartão de memória aqui temos manual de usuário, ninguém lê isso, temos o termo de garantia, vamos deixar isso aqui de lado temos uma capa, isso é muito bom, você já tem uma capa aí para proteger o seu smartphone contra eventuais riscos e quedas, olha aí, uma capa de silicone bem coringa aí, não afeta a beleza do aparelho temos aqui uma película, olha aí que legal já vem uma película para você proteger sua tela também, muito bom aqui não temos mais nada temos aqui o seu carregador de parede, seu carregador de viagem não vem no nosso padrão de tomada, mas basta você colocar um adaptador que fica tudo tranquilo é um carregamento turbo? Sim, carregador turbo aqui temos o seu cabo para carregamento e transferência de dados mas infelizmente ainda no padrão micro USB 2.0 puxa vida, estava indo tão bem e olha só, seria ótimo se fosse Type-C porque temos aí um fone de ouvido não é aquele fone sensacional, é o fone mais básico da Huawei mas tem uma boa qualidade de áudio, já testei e está aí, vem fone de ouvido que é raro nos smartphones chineses nada mais dentro da caixa, vamos pegar o bichinho, vamos para o que interessa olha aí, vamos tirar aqui essa película da parte frontal tirar aqui da parte da... eita trem, rapaz, já vi aqui que é um dos smartphones mais bonitos essa cor está linda demais, que isso galera olha que espetáculo, muito top, apaixonei lindo, 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 roxo partindo para o azul ou azul partindo para o roxo, sei lá aqui temos a logo da Huawei Huawei, aqui temos dual lente, referência aí a dual câmera traseira do smartphone o seu flash logo ao lado, o seu leitor de impressão digital e aqui o selo de certificado CE na lateral direita temos o seu botão power seus botões de volume, linhas de antena na parte superior microfone para redução de ruídos na lateral esquerda, apenas a gabetinha aqui para você colocar o seu chip de operadora e cartão de memória na parte de baixo temos aqui o seu conector para fone de ouvido que é excelente linhas de antena e o seu conector micro USB 2.0 para carregamento e transferência de dados microfone principal e alto-falante um smartphone muito elegante fininho e lindo, lindo, realmente espetacular vamos ligar, vamos ligar o bichinho continuando aqui na parte da frente do aparelho no notch temos a sua primeira câmera frontal segunda câmera frontal sensores luminosidade de proximidade e speak para ligações e também devemos ter aí um LED de notificações e na parte de baixo não temos absolutamente nada os botões aí são virtuais ou navegação por gestos assim espero, né? vamos lá, vamos aguardar ele iniciar pronto, já está iniciando eu vou fazer aqui as configurações e já já volto com vocês maravilha, telefone configurado e olha só que show essa tela já gostei realmente muito boa cantos aí bem arredondados o notch é relativamente pequeno mas tem uma qualidade realmente muito boa gostei vamos aqui em configurações como vocês podem ver está tudo em português sem problema algum sistema temos aí a versão do Android 8.1.0 voltando aqui em armazenamento vamos ver quanto temos disponível está aí, dos 128 GB temos disponível 112 para utilização uma quantidade muito boa vamos dar uma olhada agora fazer as configurações de segurança no caso leitor de impressão digital e face unlock primeiramente aqui o leitor de impressão digital gerenciar a impressão digital vamos lá, colocar um pin aqui rapidamente o pin da Huawei é de 6 dígitos o que demora mais ainda desbloquear o dispositivo e vamos lá vamos configurar rapaz, eu estou apaixonado nessa parte traseira vou até ficar olhando para ela aqui é linda linda, linda, linda essa parte traseira arrebentou aí nesse design a Huawei pronto, já foi configurado o leitor de impressão digital vamos agora para o desbloqueio facial e eu vou chegar aqui para o lado pronto já foi feita a configuração saindo aqui vamos testar primeiramente o leitor de impressão digital olha aí muito rápido gostei muito bom aí não é aquele melhor que eu já testei mas tem uma velocidade muito boa vamos dar uma olhada no face unlock está pedindo para deslizar para abrir tem como mudar as configurações para ele abrir a tela direto mas presta atenção no cadeadinho a velocidade desbloqueou e pronto você vai e arrasta e desbloqueia tem um tripé aqui na minha frente vamos de novo desbloqueou arrasta e ele vai e desbloqueia mas tem como configurar para desbloquear automaticamente sem você precisar arrastar gostei aí do leitor de impressão digital e do face unlock do aparelho vamos dar uma olhada nas câmeras claro primeiramente vamos dar uma olhada na câmera traseira do smartphone colocar aqui um buraquinho e vamos tirar a foto vamos lá maravilha foto tirada vamos ver aqui como é que ficou olha aí galera temos uma qualidade muito boa gostei gostei mesmo conseguiu focar bem não perdeu a qualidade aqui quando eu estiquei achei muito interessante muito boa aí a câmera traseira do smartphone pelo menos essa primeira impressão vamos dar uma olhada na frontal frontal está com bastante embelezamento deixa eu tirar vou botar zero aqui se dando vou mostrar todos os defeitos pronto desligado vamos lá dar uma olhada na frontal olha aí câmera frontal também de excelente qualidade gostei também são 24 megapixels né galera muito top as câmeras do smartphone promete primeira impressão muito boa claro vou fazer todos os testes para ver como é que ela se comporta mas já gostei aí das câmeras do smartphone vamos lá design lindo realmente muito linda aqui essa cor um dos aparelhos mais bonitos que eu já testei sem dúvida alguma bem fininho uma pegada excelente leitor de impressão digital muito rápido face lock também muito rápido como vocês podem ver câmeras do aparelho gostei demais traseira com a qualidade muito boa e frontal também armazenamento temos 112GB disponível uma quantidade muito boa android 8.1.0 e é isso primeira impressão excelente do smartphone olha que tela gostei muito bom mesmo está prometendo aqui esse Huawei Nova 3i eu vou fazer todos os testes em breve eu trago uma análise completinha para vocês galera o unboxing foi esse eu espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixa o joinha se não gostou deixa o joinha também que não custa nada se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e até o próximo vídeo valeu galera e aí e aí e aí e aí e aí